Por 11 horas e 55 minutos, uma quadrilha feminina estava na mira da Polícia Civil de Londrina. Após investigações, hoje foi realizada a operação, que resultou na prisão de três mulheres. Elas agiam sempre da mesma forma, viu? Uma distraiu o vendedor, enquanto as outras ali aproveitavam para furtar as lojas. Os produtos eram revendidos depois. Vamos ver. Os produtos apreendidos pela Polícia Civil na manhã de quinta-feira eram variados. Cosméticos, bolsas e peças de roupa. Tinha até mesmo uma blusa feminina no valor de 600 reais. Três mulheres tiveram a prisão preventiva cumprida pela Delegacia de Furtos e Roubos. Os crimes foram cometidos em Londrina e em outras três cidades. As investigações começaram em janeiro deste ano. Essas mulheres foram identificadas posteriormente ao cometimento de um crime em uma papelaria na Gleba Paliana, em Londrina. A equipe de investigações realizou uma análise das imagens do local e acabou identificando a possível identificação dessas suspeitas. Posteriormente, em posse de todas essas imagens desses locais de crimes, nós solicitamos ao Instituto de Identificação que realizasse uma análise pericial dessas imagens para verificar se realmente se tratavam das suspeitas que haviam sido apontadas pela equipe de investigações. E nós acabamos localizando outros boletins de ocorrência que foram praticados com o mesmo modo operante por três mulheres com as mesmas características físicas em cidades aqui, crimes cometidos em cidades próximas aqui à Londrina. Então, acabamos localizando um crime ocorrido na cidade de Mandaguari, na cidade de Andai do Sul, a Pucarana e, por fim, o crime de Londrina. Então, em razão disso, nós representamos pela decretação das prisões preventivas e pela expedição de mandados de busca domiciliar para a residência dela e isso foi cumprido na data de hoje. Todas as três foram capturadas. A polícia identificou que as mulheres agiam sempre juntas. Enquanto uma distraía o vendedor ou vendedora, as outras duas cometiam os furtos. De acordo com a polícia, as suspeitas sempre andavam bem vestidas. Entre os objetos apreendidos está até mesmo uma peruca. Elas adotavam esse modo desoperante, sempre se apresentavam bem trajadas, de maneira a não levantar qualquer suspeição no ambiente dos estabelecimentos comerciais. As investigações apontaram que as mulheres tinham como objetivo revender os produtos furtados para conseguir dinheiro. Esses objetos eram destinados a receptadores, já que nós não encontramos nenhum desses objetos que foram furtados nessas papelarias no início do ano e pelo valor ali, muito provavelmente, elas estavam oferindo renda com a venda desses objetos. A Polícia Civil quer agora identificar as vítimas, os possíveis receptadores e outros crimes que as mulheres tenham cometido.